Salve progressistas, eu sou o Clayson, eu acredito que a essa altura você já saiba a respeito dessa compra do exército de Viagra e remédio pra calvície, que eu nem sabia, eu nem sabia que existia remédio pra calvície, só tomou remédio e nasce cabelo? Ah, vocês estão de sacanagem, na verdade não entra nessa não, isso é ilusão, não tem, imagina se tivesse, mas eu tô muito feliz com a minha carequinha, eu acho que é dos carecas que elas gostam mais, tá tudo certo, tá tudo certo. Agora, brincadeiras à parte, é importante a gente colocar uma questão aqui fundamental. Mais uma vez, a gente tem essa balbúrdia dentro do exército que a cada momento que passa é levada à tona. Nesse caso aqui específico, foram comprados 35 mil Viagras e foram divididos da seguinte forma, 28.320 comprimidos pra marinha, 5 mil pro exército e 2 mil pra aeronáutica. Eles também compraram o minoxidil e finasterida, que combate a calvície masculina, né? Aí você fala, mas tá bom, mas pra que isso? Pra que comprar? E aí os caras falam assim, não, mas peraí, nós compramos esse remédio aí porque ele é usado para um problema de saúde. Aí eles falaram assim, é a hipertensão pulmonar, tem um hipertensão arterial pulmonar HP. É pra isso. Eu vi hoje nas redes sociais uma quantidade absurda de bolsonarentos dizendo, não, isso é pra hipertensão arterial pulmonar. E não tem absolutamente nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação, não, não, é Viagra mesmo, é pra isso mesmo. É pra esse negócio aí que você sabe muito bem. Eles tentam passar pano pra tudo, mas não dá pra passar pano pra tudo. Tem coisas que são, pra dizer muito pouco, né, são imorais. Não é possível que eles não tenham dinheiro no salário pra comprar o seu próprio Viagra e o seu próprio remédio pra carequice. Não é possível. Ou aceita a sua condição de ser, né, entendeu? Eu não vou ficar aqui fazendo piada. Porque o troço é sério. Mas é brincadeira, né, o que a gente está vendo nesse governo Bolsonaro. Eu vou trazer aqui pra você algumas explicações sobre isso e outras informações. Sempre pedindo pra você dar o like no vídeo, hein. Esse like, você sabe que é fundamental. Eu tenho sempre que lembrar você pra você não se esquecer. Então, coloque o like agora. Se você não gostar do vídeo, você tira no final. Mas o meu esforço é pra que você assista até o final e goste do vídeo. Porque a gente sempre traz informações que você não vê por aí. São questões muito importantes pra serem abordadas que as redes de comunicações tradicionais não abordam, infelizmente. Então, a gente sabe que tem um diferencial aqui no canal. O Bolsonaro, ele odeia o exército. Odeia. É um ódio que não tem tamanho. E esse ódio nasce de um ressentimento, porque ele foi expulso do exército. E ele não foi expulso do exército, assim, por qualquer coisa, não. Ele foi humilhado ao ser expulso do exército, porque eles descobriram anotações pessoais dele. Ele escreveu de punho, fez desenhos de um projeto de terrorismo. Ele iria explodir estações da CEDAI, que é a empresa de água e esgoto do Rio de Janeiro, pra causar o caos. Então, ele foi considerado pelo exército um agitador, que ficava fazendo aquelas manifestações pra aumento de salário. E aí ele falou, bom, vamos causar o caos aqui. Dane-se, né, quem for atingido, a população. Mas vamos causar o caos aqui, que aí eles começam a olhar um pouco pra gente. Entendeu? Então, ele foi expulso com essas acusações, foi colocado, anexado ao processo, essas anotações dele. A coisa não foi brincadeira. Depois disso, depois de ser expulso, aí ele conseguiu reverter a situação num processo que até hoje vale a pena você acompanhar. O livro O Cadete e o Capitão, que fala todos os detalhes a respeito desse processo. O livro é até um pouquinho chatinho de ler, ele dá umas engasgadas ali, mas ele é muito informativo e ele traz todos os detalhes desse processo em que o Bolsonaro esteve envolvido no exército. E mostra um perfil do Bolsonaro, muito claro, mostra o pensamento do exército, dos generais a respeito do Bolsonaro, como que eles viam o Bolsonaro. E mostra os detalhes dessa situação que no final acabou sendo favorecida ao Bolsonaro, num processo em que o resultado final você dá risada, porque foi um erro. Eles entraram em um erro jurídico. Vale a pena você acompanhar? A gente já falou aqui em ocasiões anteriores. Então é importante você entender esse ódio do Bolsonaro pelo exército e por que ele expõe o exército o tempo todo. Porque de uns tempos pra cá a gente tem visto isso. O exército tem sido exposto. Olha, há três dias atrás, o Metrópolis, essa revista digital, falou a respeito da defesa comprando 56 milhões de reais, 56 milhões de reais em filé, picanha e salmão. 56 milhões de reais. Então a gente vê a gastança, como que esses caras, a gente teve aquela coisa lá do leite condensado, do chiclete. Então a gente vê que esses caras estão sendo expostos agora numa situação que você fala, mas não é possível. Tivemos lá 1 bilhão e 800 milhões em compras. Aquele carrinho lá do governo federal que tinha esse sagu. Depois nós tivemos aí, no meio da pandemia, o governo bancando 252 refeições em churrascarias. É uma gastança que não tem tamanho e absolutamente nenhum critério. Porque nós estamos vendo agora, nesse período, as pessoas comendo osso. Osso. Enquanto o exército gasta 56 milhões de reais em filé. Então é importante a gente colocar essas questões pra gente entender um aspecto da questão, né? Essa ideia do Bolsonaro trazer militar... Ah, mas Clayson, ele coloca 8 mil militares lá e tudo mais, mas eu quero deixar bem claro pra você. Essa coisa do Bolsonaro trazer militares pro governo, colocar um militar de vice, né? É o segundo já que ele vai colocar como vice. Tudo isso tem uma outra questão que é desconsiderada. O Bolsonaro, ele também odeia ser contrariado. Ele não gosta de ser contrariado. A gente percebe isso em inúmeros exemplos que ele traz. Ele acha que ser contrariado pra ele é uma ofensa. Ele não escuta um não ali, ele quer botar um ovo. Então, essa situação dele colocar militares é apenas pra que os militares possam respeitar, bater continência e já era. Faz o que eu mando aqui e acabou. Tanto que a solução que ele encontrou para o Ministério da Saúde, quando ele colocou o Pazuello lá, foi exatamente essa. E o próprio Pazuello dizia, olha, ele manda e eu obedeço. E é isso mesmo, esse é o espírito da coisa. Então, quando ele coloca militares, ele faz isso com essa intenção de ter ali pessoas que vão respeitar a opinião dele e mais nada. Então, ele coloca esses militares em cargos de confiança, traz esses militares para o governo, para que eles apenas executem o pensamento dele. Tanto que agora, na Petrobras, quando começou a ter um pequeno probleminha ali com relação ao presidente da Petrobras, o que ele fez? Cortou imediato. Eu falo, não, então se eu for para colocar alguém aqui que não vai atender os meus pedidos, que não vai fazer o que eu quero, então eu vou colocar alguém que é técnico, enfim, uma outra pessoa, que se fosse da preferência dele, seria um outro militar. Então, não é amor pelo Exército, não é amor... Porque, na verdade, ele até nem sabe entender a própria função dele. Ele trabalhou bem menos no Exército do que como político. E quando ele fala do Exército, ele fala a respeito dele mesmo, aquela frase célebre que você já ouviu, a minha especialidade é matar, ele diz isso, olha, a minha especialidade é matar, eu sou um capitão de artilharia. Uma frase como essa, ela precisa ser entendida nas entrelinhas. Quando ele diz que ele, por ser, ele justifica, né, a especialidade dele é matar, e ele justifica por ser um capitão do Exército, ele está querendo dizer que a especialidade dos capitães de Exército, dos militares, é matar. E se você perguntar para muitos militares, eu fui cabo do Exército, tá? Se você perguntar para muitos, eles vão dizer para você o seguinte, não, a minha especialidade não é matar, a minha especialidade é proteger a nação. Eu sou uma pessoa que defendo o meu povo. Meu negócio não é matar, meu negócio é a proteção do meu território, a proteção do meu país, a proteção do meu povo. Agora, você imagina o Bolsonaro dizer que a especialidade dele é proteger alguém? É claro que não. É um sujeito, assim como todos os principais fascistas e todo o pensamento fascista, é um sujeito que quer a morte. Esse é o pensamento fascista. É importante a gente colocar isso aqui em evidência, porque muitas pessoas falam, ah, vocês falam da boca para fora, vocês de esquerda, falam da boca para fora sobre fascista, e aí eles começam a dizer, ah, fala que é taxista, que é não sei o que, ista, 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 né? Como se fosse uma coisa qualquer dizer. Mas não, esse é um pensamento fascista, sim, de defesa da morte, de pensamento assassino. Então, até a forma que ele tem de entender a função dele dentro do exército é uma forma completamente distorcida. Então, é lógico, em consequência disso, a missão que ele tem na mente do exército é matar, o que não é a missão do exército. Essa não é a missão do exército. E, consequentemente, o pensamento e todo o desenvolvimento que ele faz de forma a entender, a forma dele de entender o exército é igualmente distorcida. Então, você vê que as coisas são escancaradas. E eu quero encerrar esse vídeo trazendo novos elementos a respeito desse caso. Primeiro, a gente precisa deixar claro que o exército até hoje, muitos, né? Nós tivemos aí no começo desse ano, em janeiro desse ano, pelo menos 36 mil militares da Força Aérea Brasileira e do exército não tinham se vacinado, não tinham sequer se vacinado. 36 mil militares. Certo? Isso é importante a gente colocar aqui. E agora nós temos deputados que estão acionando o Ministério Público Federal porque essa compra de Viagra pode ter sido superfaturada. Ainda tem mais essa. Nós temos aí os deputados Elias Vaz, do PSDB de Goiás, e o Marcelo Freixo, me perdoe, o Elias Vaz, do PSB de Goiás, e também o Marcelo Freixo, que é também do PSB, mas do Rio de Janeiro, eles anunciaram que pretende acionar o Ministério Público Federal porque existem suspeitas de superfaturamento. Então, além dessa questão toda, nós temos aí, os parlamentares viram um superfaturamento de 143% maior do que o preço do mercado. 143% maior. Então você percebe como a gente está envolto numa trama de corrupção. Nessa situação toda, sabe, essas aquisições do Exército todas cheias de problema, tudo isso é realmente algo que a gente percebe que não tem fim. E aí a gente vê o Exército envolvido nessa questão das vacinas. E aí gosta da Pfizer só pelo Viagra, não gosta da Pfizer em relação à vacina. e aí enrolam a Pfizer para a compra de vacina, porque não vacinam, não gostam de vacina. E a gente percebe o Bolsonaro arrebentando com mais um pilar da democracia. E não é só isso, né? Ele faz um trabalho para arrebentar com os evangélicos. Os evangélicos estão humilhados com essa situação que nós vimos lá no MEC. Humilhados. Ele acaba com o Exército, o Exército como um todo sendo humilhado por essas questões que são contínuas, casos de corrupção, essas compras indevidas. E não é à toa, já não estamos falando do Exército, mas pelo menos da Polícia Militar, não é à toa que boa parte dos policiais militares acabam se envolvendo com o bolsonarismo e o resultado disso é esse policial militar que é vereador lá no Rio de Janeiro, o Gabriel Monteiro, que todo mundo está passando pano para ele aí. Você vê que a fascistada está quietinha em relação ao Gabriel Monteiro. E agora a gente já tem denúncias de que havia envolvimento com crianças de 10 anos de idade. 10 anos de idade. É pedo. Sim, sim. Essa palavra não pode ser dita aqui no YouTube, mas é. E precisa ser falado aqui com clareza. Não é à toa que a gente vê esse Daniel Silveira policial também. Pessoas que desonram. Então eu quero saber o que você pensa a respeito disso mediante todas essas informações que nós passamos aqui. Coloque aqui o seu comentário, por favor. É muito importante para a gente. Não se esqueça de dar o like no vídeo e você que chega até o final, se você não se inscreveu, no canal, esse é o momento. Se inscreva no canal, ative o sininho, ajude o nosso canal a crescer, apresente os nossos canais, os nossos vídeos para outras pessoas entrarem aqui no nosso canal. Você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. O Apoia-se está lá para você ajudar também. E qualquer valor, se você puder, lógico, se você quiser, qualquer valor por intermédio do Pix, qualquer valor. Você pode fazer isso agora. Pega o seu celular, faz uma doação aqui para a gente. Qualquer valor vai ajudar muito o nosso trabalho. Grande abraço. Até a próxima.